Olá pessoal, bem, hoje então nós vamos dar início a gravação do jogo de banheiro algodão doce, um nome que foi escolhido por vocês, né, que eu coloquei uma votação na página, nos grupos de crochê. Quero agradecer imensamente a todas as demonstrações de carinho, a todos os comentários, a todas as sugestões. Foi bem difícil de escolher o nome, porque foram várias sugestões, mas eu acredito que o algodão doce ficou no agrado pra maioria das pessoas, né? Então, o meu imenso agradecimento a todos vocês, como prometido, né, eu tô preparando o vídeo pra vocês, pra gente fazer esse jogo, esse kit juntas, tá? Então, esse vídeo eu vou dividir ele em quatro etapas, porque ele vai ficar bem longo, né, porque eu vou fazer todas as etapas junto com vocês, pra ficar bem explicadinho, pra ficar fácil pra todo mundo que quer e tem vontade de aprender, consiga fazer sem dificuldade, tá? A primeira coisa que eu vou passar pra vocês é a lista de materiais, né? Então, no caso aqui, nós vamos usar o branco. Todo esse material é da Círculo, que eu usei, tá? Mas, se você tiver dificuldade de achar aí na sua cidade alguma coisa, pode estar procurando cores semelhantes, ou então, né, adaptar as cores, o modelo, as cores que vocês tiverem disponíveis ao alcance de vocês aí. É, no caso, eu usei o barroco maxicolor branco, tá? Que é a cor 8001. É a cor 8001. Pra fazer as folhinhas, eu usei esse verde mesclado, que é o barroco multicolor, também da Círculo, tá? Na cor 9384, tá? Pra vocês terem... Eu já deixei a lista de materiais disponível nas minhas redes sociais, tá? Mas, caso alguém ainda não tenha visto, então, não custa nada a gente repassar, né? Então, é a 9384. Aí, eu usei as cores da Candy Colors, né? Que é o lançamento da Círculo, né? Que tá fazendo muito sucesso, e são muito agradáveis essas cores. É gostoso de trabalhar com elas. Eu usei a rosa 3526. O lilás 6006. O amarelo, 1114. O verde, verde-água, né? 2204. E o azul claro, 2012, tá? Todo o material é da Círculo. Lembrando, né? Pra vocês, que se vocês tiverem dificuldades de encontrar na sua cidade, é... Todo esse material, vocês podem encontrar no Armarinho São José. O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? É... Eles têm disponíveis todas as cores. É um site de confiança. Pode comprar tranquilo. A entrega é rápida. E o preço é bem acessível. Então, nós vamos dar a laçadinha aqui. Ah, desculpa, pessoal. Eu esqueci de falar da agulha. A agulha que vocês vão usar, que eu usei, que eu me adapto melhor, é a agulha A4, tá? Essa agulha aqui também é da Círculo. É cabo emborrachado. Ela é bem confortável pra trabalhar. Se vocês encontrarem aí pra comprar, eu recomendo, tá? Ela não dá dor na mão. Então, é bem confortável mesmo pra trabalhar. Me adaptei muito bem a ela. Então, aqui, nós vamos iniciar com uma laçadinha na agulha. E vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Aí, vem aqui na primeira, que a gente iniciou, e vamos fechar esse anelzinho, tá? Fechou com um ponto baixo, tá? Aí, nós vamos fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três, ok? E aqui dentro, nós vamos colocar 15 pontos altos. Que, com essas três correntinhas que a gente subiu, vão totalizar 16 pontos altos, ok? Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aí, com esses, com as três correntinhas, né? Então, totalizou 16 pontos altos, tá? Três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis. Eu fiz um a mais, dezesseis, ok? Fecha aqui, vem aqui no terceiro elinho dessa correntinha, faz um ponto baixíssimo e fecha esse círculo aqui, tá? Fechou o círculo. Aí, nós vamos fazer agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, vai pular aqui, ó, um ponto alto, dois pontos altos, vem aqui nesse terceiro, tá? Ó, subiu aqui, vem nesse terceiro e coloca a agulha e faz um ponto baixo. Tá? Então, aqui, ó, de onde nós terminamos, subiu as cinco correntinhas, pula dois e coloca um ponto baixo no terceiro ponto alto na sequência aqui, tá? Aí, nós vamos fazer duas correntinhas, ok? Duas correntinhas. Vira o trabalho de vocês do avesso, tá? Tá vendo? Essa parte aqui, ó, tá aqui. Vocês torçam e viram do avesso. E aqui dentro, nós vamos fazer mais onze pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Com aqueles dois que nós subimos, que equivale a um ponto alto, totalizam doze, tá? Ó, três, seis, nove, doze pontos altos, ok? Nosso trabalho aqui tá do avesso. Então, o que que vocês vão fazer? Do jeito que ele está aqui, vocês virem ele assim, ó. Mantém a agulha aqui e torce o trabalho pra que ele fique do direito, tá? Vira assim, tá, gente? Porque se vocês virarem o contrário, o trabalho vai ficar, a agulha vai ficar... A linha vai passar pela frente, não vai ficar legal, tá? Torce desse jeito que tá aqui, ó. Você terminar o trabalho, ele tá desse jeito na mão de vocês. Vira aqui a agulha do jeito que ela tá aqui, tá? Do jeito que ela... Ó, terminou aqui. Só torce aqui, ó. Virou. Aí, vocês com a agulha aqui ainda presa, vai pular esse primeiro ponto alto que nós deixamos livres, tá? Tem, ó, dois pontos altos aqui no meio. Pula esse primeiro, vem aqui no segundo e faz um ponto baixo. Pegou as argolinhas e fez um ponto baixo, tá? Ele vai ficar assim, o trabalho de vocês, tá? Aqui, ó, direito e ele vai ficar aqui desse jeito, tá? Aí, fez um ponto baixo, nós vamos fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, ó, nós prendemos aqui nesse ponto alto, né? Então, vocês deixem esse próximo ponto alto aqui sem fazer, pula. Vem aqui, ó, pro próximo. Então, na primeira pétala, nós pulamos dois, porque nós vamos usar depois no final pra fechar o nosso trabalho. Mas agora, na sequência, vocês vão pular somente um ponto alto. Vai deixar sem fazer, tá? Aí, vem aqui no próximo, faz um ponto baixo e o mesmo processo, tá? Um, dois correntinhas, duas correntinhas. Vira o trabalho, ó, tá aqui, do jeito que tá, torce pra cá, virou o trabalho. Onze pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, ok? Onze pontos altos. Novamente, ó, torce o trabalhinho aqui pela frente, do jeito que tá aqui, vira ele aqui Aí, vem aqui naquele ponto alto que vocês pularam, que deixou sem fazer nada, tá? Bem no meinho da pétala, que vai fazer um ponto baixo Que é pra dar a nossa torcida aqui, tá? Pra torcer a nossa pétala Então, aqui, ó, já ficou duas pétalas, ok? Agora, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas O mesmo processo, esse ponto tá trabalhado Pula um ponto alto, vem aqui no próximo e prende com um ponto baixo Duas correntinhas e vamos repetir todo o processo, tá? Então, agora, vocês vão fazer nessa sequência até completar oito pétalas, tá? Sempre lembrando que é cinco correntinhas Pula um ponto alto de base, prende no próximo Vira o trabalho, faz do lado do avesso É só repetir como a gente fez até agora, tá? E fazer e terminar as oito pétalas Eu vou dar uma adiantada aqui Aí, eu volto na oitava pra gente É... Prender o nosso... O nosso trabalho Pra gente finalizar Porque tem um segredinho na hora de finalizar as pétalas aqui, tá bom? Bem, então, aqui, olha Eu já cheguei na minha sétima pétalazinha, tá? Vocês vão reparar que ela fica bem próxima aqui da primeira Então, olha lá Não vai dar pra fazer oito Dá sim Fica tranquilo, tá? Então, aqui, ó Chegou na sétima pétalazinha Pulou o ponto alto de base Nós vamos fazer o processo normalmente, né? As duas correntinhas e os onze pontos altos Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, onze pontos altos Vem aqui, vai prender aqui no meio, normalmente, tá? A nossa sétima pétalazinha Tá? E agora, vamos dar início à oitava, tá? Então, olha Ela vai ficando assim Nosso trabalho vai ficando assim a nossa rosinha, tá? Então, agora, vamos fazer as cinco correntinhas normalmente Uma, duas, três, quatro, cinco Só que agora, nós vamos prender essa correntinha aqui Que é a nossa oitava pétala Nós vamos ter que prender aqui, ó No meio, aquele pontinho alto que nós deixamos sobrando Lembra que nós começamos e deixamos dois pontos altos e pulamos? Então, ficou um sobrando Porque quando nós prendemos aqui a correntinha torcida É... pulou um, né? Como vocês podem estar vendo aí no início do vídeo Então, o que que nós vamos fazer? Essas cinco correntinhas, nós não vamos prender aqui pela frente Vocês vão levar ela pra trás Aí, vem aqui, ó, com a agulha Tá vendo? Aqui, ó Esses dois elozinhos que se formam aqui, ó Enfia o ganchinho da agulha aqui dentro Ó E prende com um ponto baixo aqui atrás da pétala Da primeira pétala Tá vendo? Prende aqui atrás, tá? E aí, vai iniciar o processo novamente, normalmente Duas correntinhas Virou o trabalho Vamos fazer os 11 pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Ok? Olha, tá do avesso Virou aqui a florzinha para o direito E aí, nós vamos prender aqui no início, ó Onde nós iniciamos o nosso trabalho, tá vendo? Aqui nesse início, nós vamos prender com um ponto baixo a nossa pétala Ok? Ó Ela vai ficar assim Torcidinha assim, tá? Aí, vocês vêm aqui atrás, ó Tá vendo? Ó Tá preso aqui na frente Se você dobrar a primeira pétala Você vai ver que aqui, ó Tem uma correntinha Que foi o início de tudo que nós começamos aqui Onde nós terminamos essa pétala, né? Iniciamos essa pétalazinha da última pétala Vocês vão colocar a agulha aqui E vão pegar Esses dois elozinhos aqui Que tem, ó Essas duas correntinhas que se formam aqui atrás E vai prender com um ponto baixo Aqui atrás da pétala Da rosinha, tá? Pra gente passar a linha lá pra trás E começar a trabalhar lá atrás, tá? Então, aí virou aqui o trabalho de vocês, tá? E nós vamos fazer Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas novamente, tá? Bem aqui, ó No pezinho da pétala, tá vendo? Que forma essas duas correntinhas, olha Vocês coloquem a agulha por dentro dessas duas correntinhas Desses dois elozinhos aqui, ó Coloca a agulha aqui dentro E faz um ponto baixo Que é pra prender esses cinco Essas cinco correntinhas que nós fizemos, tá? Então, nós vamos ter que formar oito argolinhas Duas, três, quatro, cinco Aí vem aqui pra próxima pétala A mesma coisa, ó Onde estão esses dois pontinhos Essas duas argolinhas Bem no pezinho da pétala aqui atrás, tá? Vocês prendam com um ponto baixo Um, dois, três, quatro, cinco Mesma coisa, ó É só dobrar a pétalazinha pra frente Que ela já forma naturalmente aqui, ó Essas duas correntinhas, tá vendo? Pra pegar aqui, né? No pezinho da pétala Prender com um ponto baixo Um, dois, três, quatro, cinco Vem aqui, ó Dobrou Bem onde ficam essas duas correntinhas aqui Né? Faz um ponto baixo E assim nós vamos fazer até terminar Toda a nossa O nosso círculo, né? De contornar toda a nossa rosinha, tá? Bem, chegou aqui na última, né? Ó, nós já temos Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Na oitava, vem aqui onde nós iniciamos o trabalho, né? As primeiras correntinhas E prende com um ponto baixíssimo Ok? Um ponto baixíssimo Aí vocês vão virar o trabalho novamente, né? Pro lado direito de vocês E nós vamos trabalhar aqui dentro agora, ó Um ponto baixo Um ponto baixo Dentro da primeira argolinha, tá? Que nós fizemos aqui Um ponto baixo Uma correntinha E sete pontos altos, tá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete pontos altos Uma correntinha Um ponto baixo Dentro do mesmo Da mesma argolinha, tá? Formou aqui a nossa primeira pétala Dessa segunda carreirinha Mesmo processo aqui no próximo Olha Um ponto baixo na próxima argolinha Uma correntinha E sete pontos altos, tá? Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E mesma coisa Uma correntinha Um ponto baixo Então, agora É só repetir isso Em toda a volta da nossa flor Em todos os oito elos Que nós fizermos As oito argolas Que nós fizermos, ok? Vou terminar aqui E já volto com vocês Bem, então, terminamos Cheguei aqui na oitava, né? Uma correntinha Um ponto baixo E finalizou a oitava pétala, tá? Ela já está ficando com cara de flor Bem bonitinha, né? Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vocês vão virar o trabalho aqui de vocês Segura essa primeira pétala Vem aqui atrás, ó É nesse espaço aqui, ó Que fica aqui Entre uma pétala e outra Bem nesse espaço Vocês vão introduzir a agulha aqui atrás, ó Passa a agulha por trás Vem aqui e puxa a laçada da agulha Pra fazer um ponto baixíssimo Só pra gente passar a nossa linha aqui pra trás, tá? Então, passou aqui pra trás Nós vamos fazer agora quatro correntinhas Uma Duas Três Quatro Ok? Aí, vem aqui, ó No próximo Entre esse espaço e esse aqui, ó Na próxima emendazinha Vai fazer um ponto baixo Vamos repetir Uma Duas Três Quatro correntinhas Vem aqui novamente Entre as pétalas, né? Na emenda das pétalas Introduz a agulha E faz um ponto baixo Então, nós vamos fazer Trabalhar aqui atrás Vamos formar novamente Oito argolinhas Só que agora Com quatro correntinhas, tá? Até totalizar as oito Quatro Um Dois Três Quatro Lembrando, pessoal Que você que tá assistindo esse vídeo agora Ou você que tá chegando no meu canal agora Pela primeira vez Essa é só a primeira Etapa Do kit, tá? Eu vou dividir em quatro vídeos Então Se você ainda não é inscrito Por favor, se inscreva aí no meu canal Porque assim você vai ser notificado Se inscreva aí Coloque lá pra ser notificado Que todas as vezes em que lançar um novo vídeo Vocês serão notificados Ou através do seu celular, né? Pelo aplicativo Ou pelo Por e-mail, né? Vocês vão receber um e-mail falando que eu Acabei de colocar um novo Vídeo Assim vocês não vão perder nenhuma etapa Do processo, tá? Ou de qualquer outro vídeo Que eu venha colocar aqui no canal, tá? Eu tô tentando colocar toda semana Então Sempre tem um vídeo novo Pra Pra vocês estarem fazendo junto comigo, tá bom? Olha É Terminamos aqui, né? Olha Ficaram os oito Os oito elos, né? Fechou aqui com um ponto baixo No último Aí vem aqui dentro, ó Do primeiro elozinho aqui E nós vamos fazer Um ponto baixíssimo Que é pra começar a caminhar aqui agora, tá? Aí vocês vão fazer uma Duas Três correntinhas Dois pontos altos, tá? O que que nós estamos fazendo aqui agora? Agora nós vamos deixar esse Esse trabalho pronto pra iniciar o tapete Então nós vamos fazer um quadradinho aqui atrás agora Pra ele ficar prontinho Pra receber as outras cores E a gente iniciar Qualquer uma das partes do kit, tá bom? Todas as flores Vocês vão fazer da mesma forma Igualzinha, tá? Todas as cinco flores, ok? Aí vem aqui Três Subiu três correntinhas Que equivale a um ponto alto, né? Dois pontos altos Duas correntinhas E aqui mesmo Dentro desse mesmo elo Nós vamos fazer mais três pontos altos Um Dois Três Três Por quê? Porque é pra formar o nosso primeiro cantinho, tá? Porque eu vou querer que esse trabalho ele fique quadradinho Então Esse seria o nosso primeiro cantinho, tá bom? Aí vem aqui uma correntinha Vem aqui pro próximo elo E nós vamos fazer Somente três pontos altos, ó Um Dois Três, tá? Não vou repetir esse processo Então, é aqui Vai ser dois Vai ser uma Uma argola com Um ponto V, né? Os três pontos altos Duas correntinhas E três pontos altos A outra argolinha Somente três pontos altos Uma correntinha Vem aqui pro próximo, né? Que é a terceira argolinha E aí, nós vamos repetir a primeira, tá bom? Serão três pontos altos Duas correntinhas E mais três pontos altos Ok? Uma correntinha E vamos repetir a segunda Serão somente três pontos altos Ok? Uma correntinha Então, aqui, ó Nós já temos dois cantos Tá vendo? Olha, dá pra ver melhor assim Já temos dois cantos Aqui Três pontos altos no meio E outro canto aqui Aqui, novamente Três pontos altos no meio Vem aqui pro próximo E vamos fazer Três pontos altos Separados por duas correntinhas Mais três pontos altos Ok? Então, é Um somente com três O outro Com um conjuntinho de pontos altos Separados por duas correntinhas Que é pra formar o canto Tá? Então, aqui nós já temos o nosso terceiro cantinho Uma correntinha Vem pro próximo Três pontos altos Uma correntinha Aí, vem aqui pro quarto E último cantinho, né? E vamos fazer Três pontos altos Duas correntinhas, né? Mais três pontos altos Uma correntinha E aqui o último Vão ficar os três pontos altos Sozinhos Que é o meinho Do nosso quadradinho Uma correntinha Vem aqui na terceira Uma, duas, três Na terceira correntinha Um ponto baixíssimo Pra fechar o trabalho Ok? Ele vai ficar assim Tá vendo? Olha, já vai ficar quadradinho Aqui do lado do avesso Vai ficar um quadradinho Pra gente iniciar O nosso tapetinho Arremata Cortou a linha Prende bem, tá? Pessoal Prende bem Pra não soltar Então, ó Eu gosto sempre De abrir o barbante Eles têm seis fios Então, eu separo Três pra cada lado Passo três Por dentro Do último ponto E gosto de amarrar Assim Me sinto Me sinto mais segura Assim Aí passa um pouquinho Aqui por dentro, né? Só pra ficar mais Sobra E essa parte branca Da folha Já está pronta, tá? Agora nós vamos pra Folhinha Que é com o verde Ok? Nós vamos iniciar aqui Com o nosso verde Então, o que que vocês vão fazer? Aqui, olha Nesse cantinho Qualquer um dos quatro cantos Que nós fizemos Tá? Vocês vão passar Dá uma correntinha só Na linha Perde, né? Uma correntinha Pronto Prendeu aqui na agulha Aí vocês veem aqui, ó Em qualquer um desses cantinhos E nós vamos colocar A agulha E vamos fazer um ponto baixo Ok? Pra iniciar as nossas folhinhas Tenta esconder esse fiozinho Que sobrou Entre as correntinhas Só uma Duas Três Quatro Cinco Então, aqui São cinco correntinhas, tá? Aí, aqui Nesse mesmo espaço Vocês vão fazer Um ponto baixo Pra prender Essas cinco correntinhas E vamos fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito correntinhas Novamente Vamos prender Aqui, ó No mesmo espaço Com um ponto baixo Aí vem Um Dois Três Quatro Cinco Correntinhas E prende no mesmo espaço Ok? Então, vai ficar assim, ó Cinco correntinhas Oito correntinhas Cinco correntinhas No mesmo cantinho Aqui No mesmo espaço Do nosso primeiro cantinho, tá? Aí, nós vamos fazer Uma Duas Três Quatro correntinhas Quatro correntinhas Aí, vocês vão vir aqui, ó Tá vendo? No meio do trabalho Do quadradinho Ficaram aqueles Três pontos altos, né? Então, vocês vão vir aqui Bem no meio Dos três pontos altos Ó Um, dois, três No meio No segundo ponto alto Aqui desses Que nós fizemos Na carreirinha anterior Vai prender Com um ponto baixo Tá? Então, vai pular Esse espaço Vem no grupinho De três pontos altos No meio, né? No centralizado aqui Vocês vão colocar Um ponto baixo Aí, vai fazer novamente Cinco correntinhas Prende aqui, ó No mesmo ponto alto No mesmo espaço Com um ponto baixo Nós vamos fazer Três, quatro Cinco Seis Sete Oito correntinhas Prende aqui no mesmo espaço Com um ponto baixo E mais cinco correntinhas Duas Três Quatro Cinco Prende aqui no mesmo espaço Com um ponto baixo Tá? Então, vai ficar assim, ó Aqui no meio Do grupinho De três pontos altos Vai ficar A nossa outra folhinha Tá? Aí, agora Vamos fazer Um Dois Três Quatro Correntinhas Vem aqui No meio No próximo cantinho Né? Bem no meio Do nosso cantinho Aqui, ó Nas duas correntinhas E vamos prender Com um ponto baixo E agora É repetição, tá, pessoal? É a mesma coisa Vamos prender As cinco correntinhas Com ponto baixo Mais oito correntinhas Sete Oito Com ponto baixo E assim por diante Até completar Toda a nossa volta Aqui, sempre vai prender Aqui no meio Dos três pontos altos Que estão sozinhos E no cantinho No meio Entre os Os três pontos altos E os outros Três pontos altos Que formam O nosso cantinho, tá? Vai fazer isso Repetir isso Durante Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito folhinhas Dessa, tá? Nós vamos fazer Oito folhinhas Que vai ficar Assim Tá, ó Exatamente Igual Igual a esta Ela vai ficar assim Desse jeito Essa é a parte de trás Tá vendo? Ela fica meio quadradinha Que é pra gente poder iniciar O nosso trabalho Com o amarelinho Que é a primeira linha A primeira cor Que nós vamos usar Agora aqui, tá? Então, esse é o primeiro vídeo Novamente Se você ainda não é inscrito Por favor Se inscreva Pra receber a sequência Dos outros Dos próximos vídeos, tá? Lembrando novamente Que o material Todo Vocês podem encontrar Nas lojas Nas lojas Não Na loja Do Amarinho São José Na internet Você compra aí Da sua casa Tranquilinho E vai receber aí Na sua casa Com facilidade de pagamento E garantia de entrega Tá bom? É Por enquanto é só Eu agradeço novamente A todos Que se envolveram Nesse meu projeto Nesse kit Algodão doce E espero que vocês Tenham conseguido acompanhar E já vai adiantando As flores Porque O outro vídeo Já está chegando Tá bom? Tchau